Fala aí, é o meu canal Mascarado BR que trago pra vocês dicas sobre o Nomen Skies, uma atualização que teve dos pets, bem, você vai nos planetas, você vai encontrar um monte de bicho aqui, eu acho que não tem nenhum bicho, porque eu tô numa ilhazinha, um planeta bem bonito que eu moro nele, né, então eu tô numa ilhazinha aqui, não tem nenhum bicho pra demonstrar, mas você vai chegar, a primeira coisa que você vai fazer é, tu vai vir no seu menu do traje aqui da mochila e vai criar isso aqui, pelotas para criaturas, pra fazer isso é fácil, aperta o botão e olha lá, ele usa carbono, simples de conseguir carbono, tu cria, você dá duas dessa pro bicho, você chega perto do bicho, dá duas pro bicho, ele vai comer e aí você vai adestrar ele, infelizmente aqui não tem nenhum bicho pra me demonstrar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou no continente, deixa eu ver pra onde tá o sol, porque eu não quero que fique de noite, tá ali, a gente vai pra lá. Cadê? Ali o continente. Beleza. Não tem segredo, é tranquilo, vou mostrar pra vocês também como usar o menu. Vai, desce logo nave, lentidão. Bem, tu vai tá aqui no planeta, fez lá as pelotas, e aí, cadê um bicho? Vai, spawna logo. Tem um voador ali. Só precisava de um bicho só. Um petzinho. Aqui, spawna. Aí tu vai chegar aqui perto dele, ó, oferecer comida. Você vai oferecer duas vezes. Uma. Duas. Vai aparecer esse menu. Adote como companheiro, colete leite ou cavalg. Você vai colocar a Dodd como companheiro. Pronto, ele é seu. Agora, o que dá pra você fazer nele? É o seguinte. Você vem, segura, aperta, vai ter um monte de opções. Tapinho carinhoso, que tem ali duas barras. A barra de carinho e a barra de fome. Você tem que cuidar dessas duas coisas. Né? Outra coisa, você pode dar comida aqui e a outra é cavalgar, dependendo do tamanho do bicho. Tem uns bichos que são pequenos, você não vai conseguir cavalgar. Desses que já dá, são médios pra grande, ó. Você não precisa colocar pra frente. Aqui é só segurar Shift e colocar o A e o D pra ir pros lados, né? Ó, segura Shift. Ele vai embora. Aí você controla a direção. Não tem segredo. Beleza, vamos ver o que mais dá pra fazer. Vem aqui, bicho. Segura. Personaliza a aparência. Você pode mudar esse item que tá aqui do lado dele, ó. Tem vários tipos. Deixa só... Peraí. Vou matar essa planta miserável aqui. Pronto. Cadê o bicho? Fica parado. Aí. Aí você vem aqui, ó. Personaliza a aparência. Aí você pode colocar... O que você quiser ali, né? Ó, tem até uns laserzinhos. Você pode mudar a cor. Tanto do lado esquerdo, como do direito. Colocar tudo igual. Pronto. Só sair. E já ficou. Olha lá, que legal. Outra coisa que dá pra fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Aqui, ó. Induza a botar um ovo. Mas só depois de 24 horas. Então, não dá agora. Outra coisa é... Você tem um menu. Aperta X. Tem um menu dos pets aqui, ó. Tem essa coleirinha. Que vai te mostrar todos os pets que você tem. Abandonar. Como é que eu faço? Não. Aqui é só pra você abandonar ou ver. Né? Ver aparece aqui. Aqui é só as informações. Certo? Então, você retorna. Aperta X. Vem aqui de novo. Aqui você tem... Pra fazer, né? Eu acho que é fabricar pelotas. Aqui você pode spawnar eles, ó. Um sai. Só pode ficar um de cada vez. Olha esse daqui. Parece um Digimonzinho. Vamos ver o outro. Olha esse aqui, ó. Monstrão cabuloso, hein? Dá pra subir nele. E esse aqui é bem rapidinho, ó. Ali anda bem rápido. Muito bom. E tem trocentos tipos de bicho. Você pode ir pelos planetas. Só que pra você achar bicho bom, demora. Olha o outro. Parecido com o meu aqui, ó. Bem semelhante. Então, demora pra você encontrar bichos interessantes. Tem que ir em vários planetas. E é só seguir esses passos que você vai ter o seu pet aí. O seu pet estranho. E você pode depois tirar ovos. Tem um monte de coisa que dá pra fazer lá na questão de procriar, né? Eles vêm com cor diferente. Eles vêm com status diferente. Vêm tudo diferente. Então, é muito bacana essa atualização que eles colocaram dos pets. Muito boa. Se você gosta aí dos Digimonzinhos, você pode ter agora um monte de Pokémonzinhos. Nossa, misturei tudo. Então, deixa o seu like se você gosta dos pets. Gosta de No Man's Sky. Se você quer ver mais vídeos de No Man's Sky, deixa nos comentários. Se inscreva no canal. E até a próxima. E até a próxima.